Nós estamos descendo agora para Brasília Galera, dá uma olhada onde a gente está aqui, na casa do Clebinho, que satisfação, viu mano? Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui da loja Junior Song, estou aqui com o Niel Nós estamos descendo agora para Brasília, para fazer a entrega da caixa do sorteio Ela vai com a gente aí também A gente já rodou aqui em média 300km, tá? Então eu vou pôr um pouquinho da viagem para vocês aí E chegando lá em Brasília, nós vamos dar um rolezão e vamos ver o que vai rolar lá Viu? Então está dando uma média de 6km por litro na estrada, nas 20km e puxando a carretinha Olha que a carretinha é bem reta aqui, trava bastante o vento É uma média até boa, né? Nós íamos alugar uma fititora gasolina e dá uma média de 8km No máximo 9km Dá uma olhada o som, pesa pra caramba A gente já rodou 300km, chamei o Niel dos mais falados para poder fazer essa viagem com a gente aí E é mais um amigo meu, mas acabou que não deu para ele ir, o patrão não liberou Então nós vamos pegar a estrada agora Quero saber quanto que é para nós ir o pessoal tocando, senhor Ele tocando aqui lá Tem que ir bater aqui dentro já, ó Pensa esse aqui bater na lataria aqui Olha aí Os dois de 800 aqui, ia dar um gravão fechadão aqui dentro Então vamos pegar a estrada de novo Já rodamos metade do caminho Graças a Deus não caímos em buraco nenhum Não estragamos roda nem nada, tudo certinho Estou com o perfil mais baixo agora, não pode boiar não Então acompanha o rolê aí, vai ser top Quem sabe lá em Brasília a gente encontre outros youtubers lá Dá para fazer um videozinho legal Então bora, partiu Agora é o Niel que vai na pilota aí Vou dar uma descansada Eu mexi nesse carro até uma hora da manhã Ligando fiação para reboque Fazendo um monte de coisa E nós levantamos quatro da manhã para viajar Então vou dar uma dormida aqui agora Ele que vai na pilota aí Galera, dá uma olhada aí Faltando menos 60km Começou a cair um chuvão Nós já estamos chegando aqui em Brasília Menos 60km agora Pessoal, acabamos de chegar aqui em Brasília Estamos aqui em Ceilândia Dá uma olhada Vamos tomar um banho Dar uma descansada E vamos dar um jeito já de levar a caixa lá para a Mari Para a ganhadora Olha aí Estou aqui na frente do Forte Atacadista Eu não conheço muito bem Mas eu sei que aqui é Ceilândia Fechou? Então bora tomar um banho E vamos descer lá para já fazer a entrega dessa caixa Vamos ver se eu entrego ela ainda hoje O que você está fazendo? Tirando uma fotinha? Tô Galera, já tomei um banho aqui Resolvi fazer a entrega para a Mari Do prêmio dela ainda hoje Agora é sexta-feira, 8 horas Nós vamos lá fazer a entrega Sabadão vai dar para a gente dar um rolê Conhecer um pouco de Brasília Antes da gente voltar para Belo Horizonte Então acompanha aí Bora lá ver a reação dela Tenho certeza que ela está bem ansiosa De receber esse prêmio Vamos ali acordar o Niel Que ele está dormindo no outro quarto E bora Vamos lá pegar o carro Vamos lá fazer essa entrega aí Nós rodamos Mais de 700km Olha a dificuldade para entrar aqui nessa garagem Será que o Junilson vai dar conta? A gente vai dar uma dificuldade para entrar aqui nessa garagem Tá bom? Ah, tá com esse tempo, veja Vamos lá 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 Gente, o Junilson estava abrindo aqui a carretinha Tirar o prêmio Ver se deu tudo certo, né? Mas graças a Deus está aí, ó Intacta E aí, bichinho Agora você tem som de verdade Eita, pude Aí, ó Mineiro vem morar em Brasília E vai ter som mineiro aqui agora, hein? Agora eu tenho som Olha só aí, ó Daqui a pouco nós vamos ligar ali Vamos mostrar para vocês aí tocando Vamos tirar tudo aqui Tô muito afiosa no vídeo Aí eu fiz o pau comentando Então você comentava a madrugada É, para ganhar tem que ser assim Quando o vídeo se bloqueou Já faltava dois dias para o sorteio Tomando um site Não se conseguiu Entendi Aí então, nessa de fevereiro Eu acho que é focar No tempo, né? Aí não tem muita gente comentando Aumenta aí, aumenta Aumenta, mano Olha, olha, olha Olha quem tá aqui Pra se tornar Olha, olha quem tá aqui É ela mesmo Tá rentinha sossegada Olha quem tá aqui Pra se tornar Tô achando que vai pegar a caixa pra ele Galera, a gente deu uma palinha aqui Mas saiu só pra quem tá seguindo no Instagram Que a gente postou no Instagram Então você não segue Vai aparecer agora O JúniorSomBH Já segue lá E aí, você achou que toca bem? Tô Tô Eles tomou até um susto com o grave Aqui, não tava esperando Ficou bem forte A gente vai poder aumentar muito aqui Por causa dos vizinhos Mas a caixinha tá tocando redondinha Eu mostrei pra ele o limite Já tá reguladinho Tá no jeito, tá? E ela veio com CD relíquia também Que veio nela Você lembra aquele CD Que todo mundo tava querendo De todo jeito? Ah, sim Olha lá Ele tá aqui dentro Aí é só música antiga mesmo, sabe? Ah, tem tudo Mas é muito música antiga Tem Tem de tudo aqui Tem tudo aqui Muita mistura mesmo Tem funk Tem sertanejo Tem Tudo certo Só curtir Toca umas 5 horas direto aí Com a bateria E se ligar na Isso é um sequenciador Quer ver quando você desliga? Ele Cada luz dessa aqui É um amplificador Ele vai desligando por etapas, sabe? Pra não desligar tudo de uma vez Aquele é o que? Que é o voltímetro Pra marcar Entendi Ele vai começar a desarmar Aqui as saídas agora Aí vai desarmando Uma por uma Se um dia eu quiser botar ela Vai desligando por uma Não, é só aumentar mesmo aí Já tá no jeito Como é que faz? A pergunta dele Como é que faz pra botar a parraxa? Só aumentar Só aumentar Só aumentar e mostrar os zeros de oitocentos em ação Já tá no jeito E eu regulei ela lá Igual a gente regula mesmo No sábado o vlog mesmo Pra moer mesmo Moer sim, né? Sem estragar, né? O limite é lá Segura Não, você pode aumentar Mas fala assim O limite é segura Não tem risco não Pode aumentar mesmo Se tem dó não Então tá aí galera Tá entregue Espero que vocês tenham gostado aí Parabéns mais uma vez Obrigada Galera, a gente tá dando um rolêzinho aqui agora A gente tá em Ceilândia A gente tá indo lá na Deboche Lá é Taguatinga Nós estamos indo pra lá agora conhecer Então acompanha o rolê aí Não sei se a imagem da câmera tá boa Mas espero que sim Galera, ele passou ali Me conheceu Parou o trampo dele Vem trazer a gente na Deboche aqui Obrigadão, tamo junto Gente, e o tanto Que eu gostei dessa Montana aqui Rosa Choque No talo Ia tirar a onda lá em BH E eu achei muito louco A pintura que eles fazem Olha pra você ver Eles que pintam isso tudo aqui Achei muito doida Muito doida mesmo Nossa, eu ia chorar com a Dona Maria Eles fazem a pintura tudo aqui dentro Galera, dá uma olhada aqui Eles fabricam alto-falante também E aí pessoal, como é que tá? Tudo jóia? Olha que legal Ele tá fazendo a montagem dos terminais Bobina, cone, tudo colado aqui E aí, tudo bom? Mostrar um pouquinho do seu trabalho aí também Olha que legal A montagem é toda feita aqui Ele é quantos RMS? Mil RMS Mil RMS Olha que legal Top demais Vamos dar uma olhada dentro da loja agora Acompanhe aí Que Montana linda, hein É do Goiano É do Goiano? É, amigo do Goiano A queija é a parte dos madeireiros Que tá só nos carros Pra começar a confecção Dos madeireiros Cada montinho tem seu barco Aí essa aqui é a Montana do Goiano Essa Montana aqui é do Goiano Amigo do Clebinha Galera também conhece aí Que cor linda, viu? Aqui é tudo em madeira, né? É Aqui é pintura ou é portagem? É tudo pintura, viu galera? Não é plotagem, não É responsável por essa pintura aqui, ó Olha os artistas aí No caso que vocês fazem tipo um molde, né? Faz um moldezinho É, faz um adesivo Todos os pinturas vão lá desse jeito Aí depois vem contornando, né? É Com a cara do Goiano lá também Tudo um adesivo Vai que legal, pessoal Galera, olha que legal aqui Depois de polido Parece um vidro, ó Olha o responsável aí Parabéns pelo seu trabalho, viu? Olha que lindo Na hora que corta não fica assim não Ele tem que dar um acabamento aqui, show Dá muito trabalho deixar ele bonitão assim? Dá Legal demais Já trabalha há muito tempo aqui? Um ano já? Tem uns cinco meses que ele trabalha aí, ó Dá uma olhada que lindo que fica Parece cristal Doido demais Tira selfie Tira o Marcelo Porque eu acho que vocês fecharam o olho na sala Seguidor ali No canal Deboche tá ali, ó Rebentando o som O pessoal tá chamando lá O pessoal tá chamando lá Acho que é pra você gravar lá agora Tá pedindo pra você gravar lá agora Porque parece que ele ligou O ponto Pra poder Mas quem falou que ele chamou? Eu vi Com a câmera Aí, ó Já colocou o Junior só Carimbado Carimbado aqui em Brasília Olha que legal, né? As portas dele é só na pintura Olha aí o acabamento Olha aqui Beleza Galera, dá uma olhada aí Três painéis cara preta 311, 400 RMS Vamos dar uma encostadinha nele aqui Pra nós ver ele tocando Põe esse trem pra bater pra nós ver Esse problema é grave, hein? Vamos ver Duas usinas de 200 Põe esse trem pra bater Põe esse trem pra bater Galera, dá uma olhada Onde que a gente tá aqui Na casa do Clebinho Que satisfação, viu mano? Isso aqui é inspiração pra todo mundo É igual Hungria Eu não tô nem acreditando Galera, dá uma olhada aí Vamos passar ali perto dos carros dele Pra ver a garagem dele O pessoal já acompanhou aí no YouTube Mas não dá nem pra acreditar Olha que sonho Tá aqui perto dele A gente tá devagar A gente tem pouco carro aqui Vamos dar uma olhada ali A Saverona aí Faldinha de Meca Olha aí o trio goiano aí Como o pessoal de Minas fala Olha aí Qual que é a medida que você falou, Clebinho? Esse é 7x10 Aí galera, 7x10 É bem difícil ver Pra comprar em BH aí Isso aqui é raro, viu? Aqui acha fácil, será? Mano, só esse carro Eu acho que dois carros só montados Porque esse Nós falamos que é o meia novão, né? Que nós é acostumado com o meia nova Esse é o meia novão Olha aí, bem diferente E aqui ele tá usando tudo tarampos Essa aí tá sujinha Tava na farra E a fonte de 300 Não, vai dar um É E olha aí Pessoal de BH É difícil ver Uma fonte da usina de 300A Pra mandar a doida Olha aí Essa é relíquia, viu? Grandona, 300A Então ele tá usando aqui um STX 104 Duas DSP 1600 Tem uma TS 400 E quatro megacapacitor Olha que linda Eu sou meio suspeito pra falar, viu? Eu gosto de um V8, olha aí V8 Aro 24 Aro 24 Olha que roda linda Olha aí, galera Que suspensão top Mangueira aqui de uma polegada Nossa, linda demais, viu? Top, viu? Olha o ronco aí Essa aqui é a Charlotte, né? Charlotte Arara Qual que é a outra? Xande Muito fofos Quase mordeu meu dedo aqui Mas tá de boa Não é nada Ela é bonzinha Ela tá com medo da câmera, gente? Tadinha Mano Ei, Charlotte Agora ela ficou com medo da câmera Mas ela tava toda A Charlotte e o Shanti Dois bichinhos do Do Clebinho Olha que só O Niel tá ali Conversando com o Clebinho ali É top, né, galera? A gente acompanha o cara Desde o início aí Ver a evolução dele Serve de inspiração, né? Igual eu falei Ele e o Hungry aí É sem base, velho Acho que todo mundo Se inspira nos dois aí E é isso aí Olha os carros aí Olha o brinquedo Do rapaz aí A porta dela Essa parte aqui Ficava aqui, ó Ela não fechava de jeito nenhum, né? Aqui, ó O preto assim, ó Aí tem que desmontar tudo, né? Mano, antigamente era bem de boa É a primeira vez que eu usei Esse sótupante redondinho, né? Esse pesa mais Os sótupantes são muito pesados, velho Quando a gente usava os 69 mesmo O Pioneer Não, vou vulcanizar aqui Vai ficar top Eu falei, não demorou? Mas nessa vulcanização Acabou que a gente Foi montar as rodas só na testa Ainda teve que ir lá de novo Aí tipo É, acaba que atrasa muito Eu queria um blogueiro Aproveita, amor Mas foi bom Aí nós chegamos no local Center lá Tem um simulador de drift Então eu não dormia a noite Nós só jogava videogame Aí no outro dia Nós não tava morto de sono Eu falei, caralho Aquele trem é mais difícil É difícil demais, velho Joga, joga, joga Galera, a gente vai pegar a estrada Aqui agora Tamo saindo aqui da casa do Clebinho Valeu, Clebinho Obrigado mais uma vez Tamo junto E é isso aí Até a próxima Que é dinostrombo lá em BH Valeu, tamo junto Come on, we'll go Come on, we'll go I'm finding